O SEBRAE está com a campanha Mutirão de Renegociação. O objetivo é estimular as empresas do Simples Nacional a regularizar os tributos junto à União. As empresas que foram notificadas pela Receita Federal têm até o dia 11 para aderir à renegociação do Simples Nacional. O objetivo desse mutirão que a gente trouxe para o SEBRAE é fazer com que o empresário se sensibilize e que ele vai ter uma excelente alternativa para se regularizar junto ao Simples Federal, regularizando essas dívidas tributárias. Segundo essa analista do SEBRAE, regularizar a situação dos tributos com a Receita Federal permite que as empresas permaneçam no sistema Simples Nacional, que pode garantir a redução da carga tributária em até 40%. O benefício maior é que ele pode deixar de ser excluído do Super Simples. Ele continua no Super Simples. Se ele não tentar a renegociação, ele pode ser excluído. Se elas não fizerem essa pré-adesão, elas também podem ser excluídas do Super Simples. Mais de 7 mil empresas do Rio Grande do Norte podem ser excluídas do Simples Nacional. Isso porque elas devem tributos à União. Então, somadas, esse valor pode chegar a mais de 200 milhões de reais. O SEBRAE criou um hotsite, www.sebrae.com.br barra renegociação, onde lá a gente explica um pouco mais sobre o que é o mutirão da renegociação, dúvidas em quanto a renegociação tributária, como proceder. A gente vai orientar. Pode também ligar para o nosso 0800, 570, 0800. Precisa analisar a capacidade de pagamento do empresário para que no futuro a empresa não caia no mesmo erro de voltar a ficar endividada com o Super Simples.